Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro faz novo exame e tem resultado negativo para Covid-19 e já retoma trabalho no Palácio do Planalto. Forças armadas estão em Mato Grosso do Sul para ajudar no combate aos focos de incêndio na região do Pantanal. E veja também, começam amanhã as inscrições para o FIES. Hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2020. O Brasil em dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro volta a trabalhar hoje no Palácio do Planalto. Um novo teste no fim de semana deu negativo para a Covid-19. Vamos então conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está lá no Palácio do Planalto. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto. Ele chegou por volta das 8h45 da manhã. No fim de semana, o presidente publicou nas redes sociais que fez um novo exame para a Covid-19 e testou negativo. O primeiro exame positivo para a doença foi em 7 de julho. Desde então, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu isolamento lá no Palácio da Alvorada, residência oficial. E por lá, ele manteve uma rotina de trabalho com reuniões e eventos por videoconferências. Hoje, depois de 20 dias de isolamento, o presidente Jair Bolsonaro retoma o trabalho aqui no Palácio do Planalto. E antes de vir para cá, ele parou ali na porta do Alvorada para falar com apoiadores. Daqui a pouco, às 10h, o presidente se reúne com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. E às 2h da tarde, ele tem um encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Renata? Obrigada, Luciana, pelas suas informações. O Ministério da Saúde já habilitou mais de 11 mil leitos de UTI para a Covid-19 e distribuiu mais de 208 milhões de equipamentos de proteção individual. E até a noite desse domingo, o Brasil registrou mais de 1 milhão e 600 mil pessoas curadas do coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, o governo repassou até o momento a estados e municípios mais de R$ 39,5 bilhões para o enfrentamento da Covid-19. O ministro da Saúde interino garantiu que os brasileiros terão acesso à vacina contra a Covid-19 assim que o produto estiver disponível. E isso pode ocorrer, segundo ele, entre dezembro deste ano e fevereiro do ano que vem. Nós estamos na vanguarda com o que há de melhor no mundo. Os brasileiros terão com certeza a vacina assim que ela estiver disponível no mundo. O Ministério da Saúde também divulgou informações sobre as ações de combate à doença nos 34 distritos sanitários especiais indígenas, responsáveis pelos 755 mil indígenas aldeados. O Ministério informou que está concentrando forças no Centro-Oeste, região em que a Covid-19 tem avançado com maior rapidez. O distrito de Chavante, que é o distrito hoje que mais nos preocupa pelo avanço rápido da doença. Então estaremos lá, eu e minha equipe, mais equipe das Forças Armadas, para mais uma ação onde a previsão é atender pelo menos 20 mil pessoas. A operação começa dia 27, na segunda, e vai até dia 16 em três fases diferentes. E a Força Nacional de Segurança vai ficar por mais 90 dias na terra indígena Apiterewa, no estado do Pará, para dar apoio à FUNAI nas ações de segurança e retirada de ocupantes não indígenas da região. O prazo de permanência da Força Nacional poderá ser novamente prorrogado se houver necessidade. Com o apoio da indústria nacional, o Ministério da Saúde já entregou mais de 8 mil ventiladores pulmonares em todo o país. O equipamento é essencial para ajudar na recuperação de pacientes graves da doença. No mês em que faria 50 anos de casado, o seu Matias, de 80 anos, foi internado com a Covid-19. Ele permaneceu no hospital por cerca de 45 dias e precisou ficar entubado. A esposa dele, Dona Maria José, de 78 anos, também pegou a doença, mas não teve complicações. Felizmente, seu Matias recebeu alta e pôde comemorar as bodas de ouro com a esposa, filhos e netos. A ventilação mecânica foi fundamental para salvar a vida de seu Matias. Uma vez em que o paciente recebe o suporte da ventilação mecânica, ele ganha margem, ele descansa os músculos respiratórios. Consequentemente, a gente consegue recrutar um pouco mais de alvéolos, que é a terminação funcionante do pulmão. O Ministério da Saúde já entregou ao SUS um reforço de mais de 7.900 ventiladores pulmonares. Todos esses equipamentos foram adquiridos por meio de uma estratégia nacional para impulsionar a fabricação de ventiladores pulmonares no Brasil. É um esforço que envolve, além do governo federal, 15 instituições nacionais, entre fabricantes, setor financeiro e empresas de alta tecnologia. Desde sábado, as Forças Armadas estão em Mato Grosso do Sul para ajudar no combate aos focos de incêndio na região. A Operação Pantanal começou no último sábado. A missão conta com dois helicópteros da Marinha, um do Exército e um da Força Aérea, além do avião cargueiro Hércules da FAB. As aeronaves e os homens das Forças Armadas apoiam o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul e o IBAMA, no trabalho de combate aos focos de incêndio na região. O pedido de ajuda ao Ministério da Defesa veio do governo do Mato Grosso do Sul, que decretou o estado de emergência. O Centro de Coordenação da Operação Pantanal funciona na cidade de Ladário, no comando do 6º Distrito Naval. Os imóveis desocupados da União serão vendidos pela internet a partir de hoje. São prédios, lojas e terrenos sem uso. Vamos ao Rio de Janeiro. Igor Santos tem os detalhes para a gente. Igor, bom dia. Bom dia, Renata. São 109 imóveis que estarão à venda em 7 estados e no Distrito Federal. O lote todo foi avaliado em cerca de 100 milhões de reais. Mas o governo pretende vender 906 imóveis com expectativa de arrecadação de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Entre os imóveis que serão vendidos está o edifício A Noite, um prédio histórico de 22 andares no centro aqui do Rio de Janeiro. Conhecido como o primeiro arranha-céu da América Latina, ele foi inaugurado em 1922. O edifício também abrigou a Rádio Nacional e foi administrado pela Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. A venda será feita pelo sistema de concorrência eletrônica, em parceria com o CERPRO. Qualquer pessoa física ou jurídica pode manifestar o interesse pela compra. O formulário está disponível no endereço imóveis.economia.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Igor. A partir de hoje está autorizada a realização da prova de vida por meio de um procurador ou representante legal que não esteja cadastrado junto ao INSS. A medida que saiu hoje no diário oficial vale por 120 dias e se aplica em casos de viagem, doença contagiosa ou impossibilidade de locomoção do beneficiário com mais de 60 anos. Os nove estados nordestinos, além de Minas Gerais e Espírito Santo, vão contar com ações focadas no desenvolvimento sustentável do campo. O Plano Agronordeste é uma espécie de força-tarefa para levar mais conhecimento técnico e impulsionar a produção de milhares de agricultores. Criado para estruturar e dar autonomia à cadeia produtiva do campo, o Agronordeste é voltado para pequenos e médios produtores que encontram dificuldades para expandir o negócio na região. Uma das estratégias do programa é a oferta de assistência técnica aos agricultores. Eu acredito em agricultura viável para os pequenos produtores, para os médios produtores, se a gente conseguir levar assistência técnica e fazer com que essa produção realmente se efetive. Para isso, o governo federal criou uma força-tarefa em parceria com instituições como o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que identifica problemas como pragas e dificuldades de manejo e aponta soluções para aumentar a produtividade. Só em Alagoas, 300 agricultores já foram atendidos pelo SENAR na primeira etapa do programa. A necessidade de cada produtor é atendida de acordo com aquilo que o técnico identifica como sendo necessário para que ele consiga atingir os seus objetivos. Ervino é produtor de frutas no interior da Bahia. A cooperativa dele também participa do Agro Nordeste. Esse projeto representa muito para nós aqui na minha propriedade. Ele vai trazer muito conhecimento e com certeza vai nos ajudar a melhorar as técnicas, melhorar a nossa comercialização e a qualidade da nossa fruta. O Agro Nordeste abrange todos os estados da região, além do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O plano de ação também atende a criações de animais. Para o ano de 2020, o plano Agro Nordeste sai da sua fase de planejamento e entra numa fase de execução, onde estaremos presentes já esse ano em 12 territórios prioritários, num total de 230 municípios atendidos e aproximadamente 425 mil famílias. Começam amanhã as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O prazo vai até 31 de julho. Para participar, basta acessar o site fies.mec.gov.br. De acordo com o Ministério da Educação, o cronograma do programa foi alterado devido a inconsistências no processamento da distribuição de vagas nas instituições de ensino superior. Cientistas brasileiros conseguiram enxergar em detalhes a estrutura de uma proteína que forma no novo coronavírus. O mapeamento foi feito no Sirius, o acelerador de elétrons construído no interior de São Paulo e um dos mais avançados do mundo na categoria. Esses resultados são considerados importantes para apoiar pesquisas que buscam novos medicamentos para a Covid-19. O experimento, realizado no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, utilizou raio-x para analisar a estrutura atômica da proteína 3CL, importante na replicação do coronavírus. A partir desse dado obtido, a gente consegue calcular a posição de cada átomo da proteína no espaço. E mais importante, a gente consegue ver como fármacos, que são moléculas menores ainda que essa proteína, eles interagem com essa proteína e como que eles podem bloquear a ação dessa proteína. Cientistas de diversos países estão colaborando com o Banco de Dados Internacional, que já reuniu mais de 200 estruturas de pedaços do coronavírus. Mas as imagens analisadas nos primeiros experimentos no Sirius já são uma das melhores em termos de resolução. Nunca se chegou tão perto da estrutura desse vírus. Você ter essas capacidades no Brasil, coloca o Brasil num patamar internacional, lembrando que o Sirius é de quarta geração, existem muito poucos aceleradores semelhantes ao Sirius, de igual para igual com qualquer país. O Sirius foi inaugurado em 2018. Com a pandemia, o cronograma de instalação da primeira fase do laboratório foi alterado para dar prioridade às duas das chamadas linhas de luz que poderão auxiliar no combate à Covid-19. A segunda linha será capaz de produzir imagens celulares tridimensionais de alta resolução. Ela vai conseguir ver uma célula inteira, e não só ver essa célula inteira, mas a gente vai conseguir ver o que tem dentro dessa célula, e não só ver o que tem dentro dessa célula, a gente vai conseguir mapear onde está o vírus, o que ele está fazendo, o que o vírus faz dentro da célula, como é que ele se replica. O Brasil em Dia termina aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Um excelente começo de semana para você, nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri